Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, que é muito importante. Se você já deu o like nesse vídeo, comenta a hashtag like. Se você quer um salve, coloca a hashtag salve. E se você gosta do Ben 10, coloca a hashtag Ben 10 aí, se você gosta dos aulas do Ben 10, fechou? Lembrando que é 3 vídeos todos os dias aqui no canal, então fiquem sempre ligados aí que tá sendo 3 vídeos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. E segue na minha vida social, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante, fechou? Então, todo mundo comentando, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra seus amigos que curtem o Ben 10. E comenta, ah, se vocês querem que eu me transforme nos próximos vídeos aí. Mano, tá da hora esse vídeo, então assista até o final, que eu realmente, eu vou falar pra vocês, ó. Tá, foi um vídeo da hora, mano, ficou muito da hora. Então, assista esse vídeo, que heróis, fechou? Então, fiquem com o vídeo e heróis, deixa o like aí. Ah, cara. Uh, dormi bem. Ainda bem que eu dormi bem. Eita, senhor, meu Deus do céu. Uh, merda. Deixa eu ver o que tem pra comer. É, pelo menos eu tenho... Ah, tem um pãozinho aqui. Uh, uh, deixa eu ver se... É, eu tenho que sair pra dar uma minerada também, né? Uh, uh. Dá uma minerada. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Porque hoje o dia vai ser longo, então eu já tenho que dar uma agilizada, né? Porque eu tenho que dar uma minerada, porque eu preciso de carvão pra mim sobreviver. Preciso pegar uns bichinhos aí pra plantar. E aí, alazão? Olha, alazão. Tudo bem? Tá, deixa eu pegar uma maçã pra lá, alazão. Talalã. Uma maçãzinha. Duas, duas. Eu vou dar duas maçãzinhas. Três maçãzinhas pra você. Deixa eu ver. Você tá sendo um menino bom. Você tá com calaresa. Espera. Aí, você não quer não? Eu não quero subir você também não agora. Aí, deixa aqui comer que eu... Que eu depois eu te devolvo isso. Ah, tá. Deixa eu pegar minha armadura aqui, ó. Minha armadurinha. Beleza. Deixa eu só vestir aqui. Boa. Deixa eu me organizar. E vamos lá em busca de coisas, né? Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem mais nada. Deixa eu pegar aqui madeira. Porque vai que eu preciso na hora que eu estiver minerando. Então, vamos procurar aqui madeira. Pra gente usar quando eu estiver minerando. Caso a gente necessite fazer alguma picareta. Alguma coisa, né? Então, vamos pra cá. Vamos pegar aqui. E vamos lá. Vamos pegar aqui. Quebra. Quebra, 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 quebra. Do... Vamos quebrar essa árvore. Tá aqui. Beleza. Pronto. Vai cair a... Vai bagulho aí. Pra me botar tudo de novo. Porque tem que botar as árvores tudo de novo. Quando destrói, né? Então, vamos pegar aqui. Beleza. E boa. Pronto. Cadê agora? Cadê a muda? Não tá caindo aqui, ó. Não tá. Bênis. Vamos pegar aquela outra árvore. E depois eu venho e volto pra plantar tudo de novo. Beleza. Vou pegar aqui. Tudinho. Boa. Pegamos tudo. Deixa eu ver se já... Já caiu ali alguma coisa. Pra me replantar tudinho, né? Ó, vamos ver se eu com um pouco desse. Pronto. É, não tá caindo nada. Porque... Não sei por que não ia cair nada. Mas beleza. Depois eu volto aqui e reporto, né? Mas vamos voltar lá pra casa. Olha isso. Tá cheio de animal a cabo. Aproveitar. E vou pegar esses ferrinhos aqui. Já que tá dando vacilo aqui. Ferro. A gente tem que pegar sempre ferro. Porque ferro vai necessitar a gente fazer nossos equipamentos, né? Então vamos pegar aqui ferro. Pronto. Ferro aqui. Agora deixa eu só voltar aqui. Que boa. E vou pegar carvão aqui. Olha só. Encontrei minérios rápidos aqui. É... Eu pensava que nem encontrar tão rápido minério assim. Mas, né? Já que a gente já encontrou, vamos pegar aqui. Mas eu quero dar uma explorada também nesse deserto aí que tem aqui perto. Porque eu soube que nesse deserto tem uns templos. Tem coisas legais lá dentro. Então vai que tem algum ovo. Eu preciso de ouro. Mas eu ficava ricão ali. Eu moro na cidade. Pronto. Basicamente isso. Deixa eu pegar e matar uns porquinhos aqui. Porque eu necessito de comida por um longo tempo. Os pães já tá acabando. Então... Vamos pegar porco aqui e matar tudinho. Ei, matei aqui. Boa. Pronto. Ai, pera. Agora deixa eu subir aqui. Ah, tem mais um porquinho aqui. Vamos. Um, dois, três. Ah, matando o porco. Deixa eu ver se as árvores já caiam mudadinha aqui. Aqui, ó. Caiu várias. Meu Deus, caiu muita. Eu destruí uma árvore e veio várias. Meu Deus do céu. Isso aí. Tem que destruir uma árvore e plantar milhares. Se for pra destruir, né? Olha isso. Tem que plantar muita árvore. Bora plantar aqui. Nossa, eu sou uma pessoa plantadora. Boa. E pronto. Tá bom. Eu vou pegar mais porco. Não, que eu já tô com muito aqui. Deixa eu só comer marrompãozinho aqui. Beleza. E agora eu vou sair com o meu alazão. Vou mudar o rolê por aí. E depois... E buscar mais minério, né? Porque isso aqui foi muito pouco. Então eu necessito de mais minérios ainda pra assilar. Né? Vai que eu necessite. Vender mais que eu encontro ouro. Se encontrar ouro, eu vou sair dessa cidade. Desse mapa, tô aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Beleza. E... Sai. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tá preso. É, já mudo. Deixa eu quebrar isso aqui. Tô nem vendo. Ó, tô. Quebrei. Quebrei, mas ficou. Aí, não ficou não. Pronto. Agora, vamos caminhar em direção aqui. Vamos procurar. Ihuuu. Se bora. Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa por aqui. Algum tempo daqueles que o pessoal tava falando. O pessoal naquela minha... O que é isso? O que é isso aqui? Pera, pera. Deixa eu... Deixa eu... Ah, não. Vai ficar aqui de novo. Não foge. Deixa eu até amarrar aqui. Pronto. O que é isso aqui? Parece que... Caiu algum meteoro aqui. Olha isso. Ainda tá saindo fogo daqui. Caraca. Tá. Olha, tem uma coisa ali. Depois eu vou lá. Agora eu quero saber o que é isso aqui. Olha só. Tem muito fogo por aqui. E agora? Tem um... Um baú ali no meio. Um baú diferente. Não é um baú normal como todos, não. Tá. Eu tenho que ir lá ver o que é esse baú, né? Eu preciso ver pra mim poder pegar. Mas... Será que isso aqui dá pra mim passar? Boa. Pera. Aqui. Aí eu vou pra cá. Aí... Do Ben 10 lá. Daqui. O relógio do Ben 10 cai do nada aqui. Simplesmente... Não. Deve ser alguém brincando. Do nada. Não tem condições de... Mas... É igual. Olha isso. Caraca. Que da hora. Tá. Eu vou... Será que eu consigo me transformar em algum... Alguém? Em algum bicho, tá? Mas eu vou voltar lá pra minha... Pra minha casa. E... Né? Porque aí vai que... Sei lá. Aparece alguém aqui. Que... Ela talvez viu isso aqui. Tá. Deixa eu pegar isso aqui também. Pera. Ahn... Dá pra quebrar aqui, bro. Ahn... Também pra mim. Boa. Tá. Deixa eu ver antes daquele tempo ali. Eu preciso ver isso aqui também, né? Porque... Vai que essa relógio aqui é troll. E eu vou perder tempo. Então... Vou perder tempo. Você vê o meu tempo. Esse tempo não é nada. É... É o bagulho com água. Não nada. Não beleza. Mas beleza. Deixa eu ver pra cá. Tá. Vou voltar lá pra minha casa. E vou ver... O que é que tem... Pra gente. O que é que será que esse é um Matrix é de verdade. Vamos tentar se transformar em algum alien. Vamos se transformar em algum alien. Vai ser louco. Tá. Vamos... Vamos ver. Se for realmente é um Matrix. Aí se não for, eu senti e choro e pronto. Ou se for um Matrix, eu posso vender. Ou não, eu posso ajudar as pessoas a ganhar recompensas em trocas também, né? Uh... Uh... Eita. Quase louco. Chamei. Chegamos aqui. Deixa eu descer aqui. Deixa eu colocar aqui. E vem cá. Deixa eu colocar aqui. E pronto. Agora deixa eu entrar aqui pra casa. E vamos... Vamos agora. Ver se isso daqui funciona. Deixa eu ver... Espera. Espera. Deixa eu tirar essa armadura aqui. Deixa eu tirar essa armadura aqui. Ai. Ah. Eu não consegui. Eu vou ganhar dinheiro mini tricks. Será que eu consigo transformar você em um alien? E aí